Nelia Soares Menezes atou a declaração de intervenção e a plenária do Parlamento Nacional 2ª. Deputada Fretiline Hateten, durante a CNRT, o povo continua a ler e a vermos. Condição escola no estrada apta, mas o líder máximo caiu na Xanana Guzmão. Foi em Raquiforda, que foi visita em Amansira. Foi de Rare, condição real e a base. O continente Nulú, hoje foi em Raquiforda, tumba, visita em Amansira, jovens, sira, haré condição em povo união. Haré, bem, mos, la, irha, escola, at, estrada, at, ita tanis. Hakuak, rei, tum, rei, saem, ita Raquiforda, ita noem boat, baybain. Tamba saia, dinambarak, la halo, escola at, barak, ita niuansira, setura, ia raileten. O rinitak foda. Deputada CNRT Virgina Anabelo Hateten, labele questiona o movimento ação caridade do presidente partido CNRT Kairala Xanana Guzmão, tamba movimento ne latakadalamba emacelo. O movimento Mambot Xanana Niniang, hau considera que é tao, quando harem Mambot Xanana Lau, babase. Tamba nem é que é que é questiona. O deputado de Mambot Xanana, timorita, todo o mundo livre, se seretam a caracabá, beleba, la heima da banduida. Autoridade local, se lhe mushenge, se seretam a caracabá. Nem é que é questiona, vale, movimento Mambot Xanana Niniang, atividade Nibendilao, loriba ajuda a Niniang povo siram. Antes, né, líder carismático, halau, na ação caritativa, e o município Sanulurecinrua, inclui região administrativa especial, o ecusi ambeno, Celestina Teles, Eliugaiu, GMN.